Ok, nossa, agora são 3 horas da manhã e eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês Porque esse final de semana foi muito louco, a gente teve dois eventos online A gente teve mais ou menos 200 e poucas pessoas envolvidas em dois grandes eventos E agora nesse vídeo aqui, a gente vai passar por cima desses eventos e comentar qual que foi o resultado Qual que é, né? A gente tá num metagame aqui meio resolvido já, mas ele não para de nos surpreender Tiveram resultados bem, bem, bem legais e eu devo dizer que franquia do Best Tech Mas fui eu que disse pra vocês Temos muitos resultados legais, bastante coisa que a gente vai passar por cima Que a gente vai discorrer ao longo do vídeo de hoje Mas eu devo citar aqui esses dois torneios Um foi organizado pelo Coliseum, que é um Discord do Nash Pra quem acompanha o DBgrinder lá que acontece nos Ironmans Então assim, se você puder, por favorzinho mesmo, vou dar sincero mesmo Aqui, vou colocar aqui mesmo Deve estar vendo o logo do Coliseum aqui, mas o link deles já tá lá embaixo com certeza E também foi organizado pelo Dragon Rider Eu vou me referir a esses torneios como DCS, pro Dragon Rider Dragon Rider é essa que você também encontra o link aqui embaixo É um grupo do Facebook que organiza torneios bem legais Eu mesmo jogo lá, é de super confiança E o link do Coliseum também Mas enfim, quando eu for falar do Coliseum, eu vou me referir a eles como CCS, fechou? A gente teve muita, muita coisa A gente vai passar por cima de muita decklist, cara Então o vídeo de hoje vai ser cansativo, cara Fiquem de olho, porque isso aqui vai ser bem legal Pra você que tá se preparando pro ICS, principalmente Pra você ter uma noção, mais ou menos, de como é que os grandes jogadores estão jogando Como é que o formato tá adaptado Pra como é que você pode esperar, também, pra esse próximo ICS Já que muitas tendências aqui estão só sendo comprovadas nesse torneio E vão se replicar no ICS, certo? Além disso, eu devo dizer que o gráfico que eu mostrar Será utilizando apenas os dados somados de ambos os torneios Eu fiz um gráfico pra facilitar a visualização Se você procurar nas respectivas páginas, você vai encontrar o gráfico próprio, fechou? Além disso, sem mais enrolação Eu devo dizer que a Element4.com.br é a maior loja de card games do Piauí Patrociando a visual do canal O link está tudo na descrição, quando encontrar fixado Então vai lá, compra a Element4.com.br Além disso, considere virar membro por 3, 8 ou 20 reais Porque virar membro, isso ajuda demais, demais, demais Esse canal aqui Ganhando acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp E acesso antecipado aos vídeos Você que é membro, tá assistindo esse vídeo antes Então é isso, sem mais enrolação Bora pro vídeo Bom, como eu não falei pra vocês Aqui tá o gráfico que junta ambos os torneios Tanto o DCS-5 como o 3x3 do Coliseum Ambos os torneios totalizaram mais ou menos uns 220 jogadores Somados, os dois Mais ou menos, ficou mais ou menos 110 pra cada lado, por aí E se você for ver aqui Eu acho importante ressaltar que se você for somar aqui Isso vai dar 185 Isso aconteceu porque a Dragon Rider não divulgou quais decks E as quantidades dos decks estavam presentes nos outros Ela apenas divulgou que os outros dele tinham uns 30 players Mas não falou quais decks estavam inclusos nesse meio Então por isso mesmo a gente optou por deixar de fora dos outros A quantidade de decks do Dragon Rider Visto que a gente não poderia citar pra vocês quais são as quantidades correta Mas entendam que tem aqui pelo menos 21 outros decks Que não são lá realmente muito relevantes pra nossa contagem Mas que foram excluídos devido a falta de divulgação da informação por parte do Dragon Rider Acho que você pode ver que aqui é uma tendência muito nítida de você reparar Que o Sword Soul e o Lili Lusk são nitidamente os decks mais populares Juntamente com o Invoked E isso é muito muito interessante quando você vê que em um torneio As pessoas podiam escolher com o que jogar Já que no Dueling Book da vida você não tem essa limitação financeira Mais da metade dos decks era um desses três aqui Era uma combinação de Lili Lusk, Sword Soul ou Invoked E isso também aparece de maneira muito gritante Quando você vê que o quarto deck mais representado Que foram Eldritch e suas variantes Teve a metade do terceiro mais representado Que é o Invoked Isso é muito muito interessante Porque mostra que cada vez mais a gente está vivendo um metagame de triade O que é muito interessante também citar Que não converteu diretamente dessa mesma forma para os resultados Que é uma coisa que vale muito a pena você ficar de olho Você vale muito a pena você ficar de olho também Cara, o Lili Lusk, vocês vão ver daqui a pouco o Top Cut Mas o Lili Lusk, ele teve uma taxa de uso muito alta Para uma taxa de conversão baixíssima, baixíssima, baixíssima Mesmo sendo um dos decks mais populares do formato A questão é que as decks que estão sendo usadas em outros decks Agora estão cada vez mais feitas para acertar o Lili Lusk O que acaba derrubando o deck de uma maneira gigantesca O Sword Soul é o deck mais representado Principalmente devido a sua popularidade nos Estados Unidos É muito muito engraçado de ver Que o popular deck não é nos Estados Unidos E Invoked Always Feel Good do Normal Summon Aleister É inegável a sensação de como é legal Descer um Normal Summon Aleister Brrrr Além disso aqui, nos decks secundários Você pode ver o Eldritch Que é muito interessante que nenhum Eldritch topou Mesmo sendo o quarto deck mais representado O que demonstra claramente que o Eldritch não é uma boa opção no formato Aparentemente não é uma boa ideia você virar umas cartas rosas Parece que isso não deu certo para os concorrentes Que tentaram fazer isso ao longo de ambos os torneios Phantom Knight e Dragon Link correm por trás Com decks de combo que não são tão eficientes E ou populares quanto o Bird Up Mas cada um com suas peculiaridades Que fazem tornar interessante para os jogadores que eles o usam São decks muito bons de fato Mas sofrem muito com problemas de consistência Com problemas de interação contra a deck card Com problema de se o que ele está fazendo é o suficiente E por isso mesmo os players acabam perdendo a segurança Que eles encontram nesse deck Por fim, o Sky Striker Que eu achei que ele ia aparecer mais Eu acreditava que o Sky Striker ia aparecer aqui depois do Aleister É um deck que Desses decks aqui Que a gente considera de série B Aqui é a série A Aqui é a trilha do metagame atual São esses três Isso é bem nítido Mas desses decks mais série B É nítido que o Sky Striker É um dos que melhor anda Tendo resultado O Sky Striker é um dos que melhor consegue performar Ao longo dos torneios Especialmente ligado ao fato De que está na mão de excelentes jogadores Mas é um deck que retém muito mais follow-up É mais consistente As jogadas são mais simples E ele consegue ter interações mais fortes Desviando muito bem das hand traps Populares do formato Que acabam matando os outros decks Como PK e Dragon Link Que são decks de hard combo Que são super, super, super punidos por isso Isso também torna muito interessante O fato de que o Sky Striker Era um deck excepcionalmente difícil de jogar E como você tem um deck difícil de jogar É também muito plausível Que as pessoas simplesmente não queiram jogar com ele E isso tudo bem É um direito delas Mas ele é um deck Que vocês vão ver Que ele converte muito bem Outros decks que devemos citar São Prankid Virtuord Drytron Altergeist Flutter Easy Machina Magnite Live Twin Entre Brigade ABC Salamangrate E como a Dragon Rider Não postou os outros deles A gente não pode saber direito Quais são né Acontece Aqui tá aqui A conversão do Top Cut Eu vou começar a pontuar Alguns assuntos Por exemplo Você pode ver que o Sword Soul Se manteve como o primeiro Mas não em uma proporção Tão dominante assim Aqui ela tem mais ou menos 25% Um pouco menos do que 25% Dos tops São Sword Souls Mas isso não é um número Muito impressionante Vendo que no início Você tinha a mesma proporção Do Sword Souls Na questão da dinâmica geral Não é muita coisa O Sword Soul se mantém Como um deck muito dominante Sendo a melhor opção do formato Pra você que quer jogar o safe Além de ser um deck Muito, muito bem representado Por bons jogadores Isso é um negócio muito interessante Que deve levar em consideração O fato do resultado É que no 3x3 do colisão Os 7 tops de Sword Soul Vieram do 3x3 do colisão Ao mesmo tempo Que também os 5 tops de Prankids De lá vieram Os tops de PK Por exemplo Vieram todos os Dragon Rider São coisas assim Que você tem que ficar de olho Porque são das dinâmicas Da torneio Que você começa a conseguir Analisar dessa forma Ilegavelmente Porém O Sword Soul É muito Muito, muito, muito Muito eficiente É um baita deck Que você consegue ficar de olho E é uma opção safe Mais do que tudo Ele converteu muito bem Mas um deck que converteu Para um caralho É o Prankids O Prankids Que aqui Constituía de 6 Prankids Jogando Converteu para 5 No Top Cut E são um dos maiores Rates de conversão Que eu já vi Sendo bem sincero mesmo A gente vai passar bastante Para essas daqueles Existem Prankids Que são bem Bem, bem, bem Interessantes O Invoked Continua como terceira força A seguida Juntamente com o Drytron Que nem aparecia aqui Mas topou na mesma quantidade Na mesma quantidade De Invoked E por trás também Sky Striker Tribal Gate Lari Lusk Interessante comentar Como o Tribal Gate Lari Lusk Caiu Do segundo deck Mais representado Para apenas 3 no Top Cut Isso é uma Catastra de conversão Baixíssima 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 E claramente Esses resultados aqui São amplificados Pelo fato de que Tinha muita gente Jogando de Lari Lusk No formato Pelo fato de que Tinha muita gente Jogando com o deck Você acabava tendo Resultados sem querer Mas o deck Saia para o jogo sim E isso é diretamente Relacionado com o fato De que as decks Estão sendo muito Muito arrumadas Para jogar contra o Bird A galera está Jogando melhor Contra o Bird Porque uma coisa Que carregava muito o deck Era a falta de habilidade Dos oponentes Na hora de jogar contra E isso acaba carregando O deck para baixo Enquanto o Sword Soul Por mais que ele tenha Interações mais simples E um campo mais fraco Ele mesmo que você Saiba jogar Excepcionalmente contra Ele acaba tendo As mesmas interações Da mesma forma Não adianta muito Ele consegue ser Ainda assim Uma força da natureza Até porque Assim como a maior parte Dos decks de combo O Lari Lusk Ele sofre com o mesmo Problema da consistência Que é um deck Muito estranho de consistência É um deck que não pode Usar tanta tech Quanto o Sword Soul Que pode usar de 12 a 15 E o que é o Prankids também Que é o segundo deck Mais representado Do que puramente Um deck de techs É um deck de techs Muito, muito Competente E vale bastante A pena ficar de olho O Drytron É um deck Bem surpreendente De converter tão bem Apesar de ele ser Aquele Combo Let's go É um deck Bem Bem duvidoso Para você querer pegar Para um torneio De múltiplas rodadas Assim como foram Ambos os torneios Dois tops Dois tops de Drytron Vieram de cada torneio O que é muito Muito, muito Interessante mesmo Para que você pare E pense Que ao longo De múltiplas rodadas O deck ainda Conseguiu performar Muito bem Mesmo que Se você fosse ver Aqui Ele não foi nem De perto Um dos decks Mais representados Tiveram 5 Drytrons Jogando Ambos os torneios Isso claramente Se os números Do Dragon Rider Não esconderiam Os Drytrons ali no meio Mas acreditamente Que não Enfim Seguindo Temos aqui O Dragão e o PK Que seguem Nessa mesma pegada Do combo A gente pode Na verdade Se a gente fosse Separar isso aqui A gente poderia Colocar aqui 4 Drytrons 3 Larilusks 2 Dragon Link 2 Phantom Knights Mesmo que tudo No mesmo bolo Que é o bolinho De combos Let's go Hard, hard, hard De combo Porque querendo ou não É isso que esses decks são Eles são decks Com pouco espaço Para tech Eles são decks Que as jogadas São inconsistentes Eles são decks Que sofrem muito Para as hand traps Fortes Ainda mais se as hand traps Se se encontrarem aliadas Mas o Dragão e o PK Eles ainda converteram Muito bem Devido ao fato De que mesmo Com todas essas questões Ainda são decks Muito, muito fortes E estavam bem representados Na mão de Respectivamente 12 jogadores Por fim A gente pode ver também Dois tops de Virtual World Que é bem interessante Uma coisa que apareceu Muito esse final de semana Foi o Virtual World Sword Soul Mas ele não converteu Em resultados tão bons assim O que acontece É que o Virtual World Sword Soul Ele é um Virtual World Melhorado Mas ao mesmo tempo Ele é um Sword Soul Piorado Não faz muito sentido Que você tente Fazer casar A dinâmica De alguns dos decks Quando a sinergia Entre eles É mínima Certo? Você está estragando Mais o deck Do Sword Soul Do que melhorando O seu deck De Virtual World Por isso que o deck Não perfumou bem E até mesmo O Virtual World Puro topou O que também Sempre demonstra A força de um Shen Shen Pass Bom Dito isso Nós vamos aqui Para essa decklist A gente vai seguir A ordem aqui Não vai ser a ordem De oitavo Vai ser a ordem Dos decks que toparam Para começar Vamos falar com o Sword Soul Que essa aqui É uma das listas Mais básicas possíveis É a lista do top 4 Do CCS Não há muito O que passar aqui Você pode ver Pelas escolhas dele O Protos Três Declésia Três Manhê Dois Tayá Três Long Dois Adhara Três Do Ashuna Dois Do Vishuda E um Do Azul Além das três Circle É a deck Mais padrão possível Acho que isso aqui O mais perto Que você pode encontrar De uma build padrão Desse deck A coisa interessante De comentar Que ele não usou O Roger Rose No extra deck Ele optou Pelo Crimson Blader Visto que isso é uma coisa Carcata bem interessante Na melhor match Mas tem que ver O quanto isso se paga Visto que o Roger Rose Tende a ser melhor Contra decks rogues Então você acaba pensando Puta cara Em qual matchup Eu quero encaixar o que Na escolha de tech cards É muito engraçado Citar o fato De que ele foi por três Impermanence Três Chalice Duas Ashes E dois Veilers Para rodar em 42 cartas Ao invés de cortar Esse Monster Reborn Aqui Esse Monster Reborn Inclusive É uma peculiaridade Da lista dele Visto que a grande parte Dos daquilists Já tende a cortar ele Agora Já não estão usando aqui Ele foi muito seco Na premissa De que esse deck aqui Ele consegue estabelecer Vantagem Por meio de Bax Embaralhando carta Por meio de Flor de Lys Estourando carta E gerando pressão Na volta Então ele acabou optando Por interações mais fracas Num pra um Tipo Chalice Impermanence Ao invés de Nibir Essas coisas Porque são mais fracas E conseguem alcançar O objetivo principal Do deck Que é reduzir O volume de jogo Do oponente Ao mesmo tempo Que vai lá e tira Mas enfim Essa aqui é uma das Decklist Mais standard Possível A próxima decklist A gente vai ter aqui É a decklist Do Bodo Angle O Bodo Ele fez Top 8 Com essa lista aqui Uma lista bem sólida Uma lista de Backroll Removal Que também é uma coisa Que se popularizou Muito, muito, muito Ao longo do formato Principalmente no começo Do formato Muita gente apareceu Com uma decklist dessas Que é o deck Contain Mas ele optou Por não usar Nenhuma das spells Nem a vessel Nem a circle Pra que ele pudesse Colocar mais stacks Ele já apostou Que a simplicidade Do deck E a força dele Eram diretamente relacionadas Ao fato de que Ele precisa de um monte De cartas Pra quebrar campo E cara Esse deck aqui Ele é assassino Ele tem 3 Eclamina Namor 2 Chalices 3 Droplets 3 Lightning Storm E 3 Evil Match Cara Isso é muita, muita coisa Além da própria Engenho de Tênico O Vishuda por exemplo E o Baxia Que também entra aqui Sendo gigantesco Nesse deck aqui Não dá pra você Não usar o Road Rose Já que muitas vezes Sua gameplay é em segundo Então cartas como o Road Rose Acabam aparecendo ainda mais É um deck bem interessante Mas ele já foi bem abordado No resto do formato Além disso Interessante também citar O fato de que ele usa No side deck 9 Hand Traps 12 Hand Traps Contando com Impermanence O que não é coincidência Porque troca diretamente Com as deck cards Que precisam sair Do primeiro 3 Evelyn 3 Lightning Storm 3 Darker No Mori E a Droplet Isso fica bem Bem legal E se você precisar Realmente tirar só 9 Pra você pegar Pra metas específicas As combinações de cartas dele São muito bem Muito bem feitas Pra tirar justamente O Evelyn e o Storm Do Darker No Mori Que são horríveis Em qualquer caso Em qualquer caso Do primeiro Então ele acaba Precisando escolher Combinação de 9 Dessas 15 cartas Que ele tem aqui Pra poder colocar Nesses spots De primeiro Que é bem Bem legal É bem montado Por parte do Bodo Aqui tem uma deck Bem interessante Do Bank É interessante ver Essa deck list Na verdade Bem interessante Porque é um deck Que usa bastante Da Cupid Pitch Pra quem não sabe Tem um vídeo Que a gente gravou Aqui no canal Sobre essa carta Vai quebrar o jogo Ou não E esse deck De Cupid Pitch É bem bem legal Porque ele se aproveita Do fato de que Tem um monte de bicho Nesse deck Que é Turner Apesar dos tênis Te locarem Em fase só 5 Quando eles estão Com o token na mesa Isso só é uma restrição válida Enquanto o token Está na mesa Então você pode Muito bem Ir jogando 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 E eventualmente De sair fazendo link Antes de fazer Os 5 Assumos Você tem 3 ad raras Nesse deck Que é um Turner Gratuito Completamente de graça Você pode muito bem Fazer um setup De uma negate Primeiro Como por exemplo Um Flor Delis Da vida Pra aí sim Você conseguir alcançar A sua quantidade Correta de interações E da sua jogada De Rock Fibrax Garantindo que ela passa Já que esse deck Não pode usar muito espaço Pra tech Ele acabou optando Por colocar 3 Gamma 3 Dark Correndo no Mori 3 Gravão de 3 TTT Esses 12 spots São mais interessantes Do que o spot De Hand Trap Porque esse é um deck Que é muito Muito explosivo Então ele Mais do que qualquer Outro deck Tem essa necessidade Áurea De você chegar e falar Cara Preciso botar pressão Agora Nada no mundo Que me impeça De botar pressão E se ele for primeiro Cara Ele é um deck De Sword Soul Só que mais voltado Pra dinâmica de combo Então ele acaba sendo melhor Que o Sword Soul regular Pra tal Dinâmica De quebrar campo Então essas cartas Acabam sendo ainda mais válidas Nos decks de Aleister Não há muito O que você comentar Eu só acho Que eu quero comentar A principal diferença Entre esses dois decks É que eu acho Que esse deck aqui Tá bem melhor Que esse que o outro Esse deck aqui Usa uma coisa Que eu gosto muito Que a Arya Outside Ele usa A deck list dele Tá bem certinho Nas ratios de Eclésia Por exemplo O que é uma coisa Que esse cara aqui Tende a falhar Ou tende a discordar Eu acredito muito Muito, muito, muito Que a terceira Eclésia É essencial nesse deck Muito mais Por exemplo Do que cartas Como Os múltiplos Cosmic Ciclones Que ele usa Cartas como O Khaled by the Grave Que ele tá usando De main deck Que tendem a não ser Tão fortes assim Além disso A falta de Ariel Num extra deck Me incomoda muito Visto que é um torneio Que você acaba Deixando de ter Um spot no seu extra deck Que é No seu side deck Que é muito, muito Importante Pra matchups Que fogem Do parâmetro normal Do competitivo Além disso É até fofo Ver que esse cara Usou três MST De side Principalmente pra colocar Em coisa na stand by Tipo o Mirror Match Por exemplo Não é MST Na esquisma Na stand by Mas cada vez mais Com esse Rise Do Prankid A gente vai ver Esse MST Sendo substituído Por Twin Twister O que é Bem, bem Bem legal Temos agora As decklists Do Prankids Eu separei duas Se eu não me engano Mas eu vou demonstrá-las Na prática A primeira decklist Do Prankids Aqui é um Prankids Feito basicamente Pra ser um assassino Já que ele vai Sempre tentar Setupar pra cima De você O Battle Butler Com o Phoenix Enforcer Por isso mesmo Ele usa três Arquitor no Mori Três Droplets Três Mystic Mine Três Chikabu E três TTTs O fato é que Esse deck aqui Ele é muito focado Em uma missão simples Ele não vai deixar você Ganhar o jogo Ele vai quebrar Seu campo ali Ele vai sentar Em alguma forma De floodgate Ou então Ele vai sentar No Double Hagack Aqui e vai ficar Grendando Porque o Prankids Em um jogo de recurso É tranquilamente O melhor deck do jogo Em fazer um jogo de recurso É inegável O talento que o deck tem Pra tal Com isso Ele acaba tendo que usar Um extra deck Um pouquinho diferente Eu acho que uma das coisas Mais geniais desse extra deck Se me cabe o direito de opinar É esse do Eagle Que ele usa aqui Visto que o Doodle E o D-Vento São bem Bem, bem Bem Utas como matéria Pra ele E você consegue ganhar Um jogos bem Sem querer assim Pra ele ter uma baita dificuldade Em outar esse Phoenix Enforcer Daqui Então quando você coloca Esse out De Injini Ah, se você faz Injini No deck Acaba ficando Uma situação Bem melhor Bem, 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 bem Bem melhor A Dark Holder No More Tá diretamente relacionada Com o fato Do segundo Lampsis Porque normalmente Você vai ver Esses decks Eles cortam o Roxas Mas como ele trata Um Dark Holder No More O mais coerente mesmo É cortar o Lampsis Já que ele é o único Que não pode ativar Sobre a Dark Holder No More Ademais Acredito que o deck Seja bem padrão Ele usa apenas Uma Link Spider Pra duas Anacondas O que eu não concordo muito Visto que você mais Será com a Play de Nibiru Mas como ele não usa Tanto é Dragon Fusion Meio que tanto faz Ele consegue jogar Mesmo assim Mas eu sou mais fã De duas Link Spiders E um Link Cribo Além disso Uma de cada fusão Apenas Um deck bem legal Bem diferente Já se acostumou a ver O deck com Fusion Destiny Já que se tornou A Engine mais popular Mas o deck Contra que o Roller No More Dois fogos aqui É a primeira vez E é bem Bem legal Você pode perceber Que uma coisa que você vai reparar Ao longo desse evento É que era o evento Dos Board Breakers Não um evento De Hentraps Enfim O próximo Prank Itz É esse aqui Um pouco mais focado No Standard Você pode perceber Que ele usa duas Tenderes Dragon Fusion Na falta de uma Ele usa duas Daqui também Ele precisa usar Ele precisa maximizar Esse número de cartas Por conta do Desires Mas eu não gosto muito Dessa decklist Confesso pra você Eu sou muito, muito fã De três campos Nesse deck Eu acho que o campo Das cartas mais importantes Nesse deck E ele optou por não usar Além disso 43 cartas É uma decisão interessante Optar pelo TTT Como a sua defesa De Hand Trap Sendo que a maior parte Dos decks Hoje opta Pelo Crossout Ou pelo Polimerização Eu inclusive Polimerização Sim Polimerização aqui Na veia O deck dele Usa um Link Uribo Ao invés do segundo Link Spider Que é absolutamente justo Já que ele é uma das plays Que você precisa Pra escalar Pro Anaconda Depois de tomar Nibiru Dois Battlebusters É bem útil Nesse deck Realmente bem útil O segundo Battlebusters Aparece pra caramba Então não é nem um pouco Questionável Que ele use Estreca dessa forma Talvez a única questão Mais interessante É sobre usar Esse Ripe Rory Ao invés de outras cartas Que podem ser mais Atajosas para o mesmo Enfim Sequência Nós temos aqui Os primeiros Drytrons Nós separamos aqui Quatro Drytons Mas não tem muito Comentário de diferença Entre eles Eu acho que a maior parte Deles são bem Bem parecidas Esse aqui por exemplo É de CompuScythe Esse aqui É com o Dragoon E coloca um lanceia De main deck Pra dar alt Esse aqui É de lanceia No main deck Pra dar alt E nem chega E nem chega a usar Nenhum tipo de Engenho de Anaconda O que Esse aqui É o que eu vou gastar Um pouco mais tempo De tentar explicar Com a dinâmica Por trás Quando você não usa Engenho de Anaconda Você começa a abrir Seu deck Pra ter mais espaço Pra cartas boas Cartas boas De consistência Cartas que te ajudam A chegar Além de abrir O extra deck Pra uma série de jogadas Que a galera não tá esperando Como por exemplo Esse Down Dragster Que ganhou jogos Despera esse Julian Aqui Ao longo da stream dele Muito muito interessante Também citar o fato De que não usando Essas fusões Ele decidiu aumentar Ao máximo O número dos homens De Drayton Usando cartas Que a galera não Costuma ver Como por exemplo A Partner Ou a Preparation Of Heights E ele reside muito No fato De que ele precisa Muito desse Droplet aqui Pra ser o out Dele pra ir em segundo Mas ele acredita Que no formato atual O Drayton tá tão forte Tão forte Que você não precisa Se preocupar muito Na hora de ir em segundo Vê que o deck Tem tanto volume Tanto volume Tanto volume Que cara Deus faz Pode jogar como você quiser Que não vai dar bom Pra você de qualquer forma Não tem muito mais O que detalhar Dessa decklist aqui Infelizmente Todas decklist de Drayton São bem padrão Essa aqui por exemplo Também é mais De uma lista de foice Tal qual essa aqui Você pode reparar Que entre elas Duas Não existe Muita Muita diferença Até os bricks Usados São os mesmos Então Não há muito Muito Realmente O que discutir Entre as decklist de Drayton Visto que ele é o mesmo deck Faz muito tempo Ele é o deck Que tipo assim Ignorantão Forçou Passar tudo Não sei o que E jogar E fazer um mega combo Ao mesmo tempo Que não pode usar Nenhuma tech E é horrível No segundo Mas mesmo assim Ainda foi um deck Forte o bastante Pra carregar esses 4 duelistas Ao top 8 Ao top 8 De respectivos eventos E funcionando de maneira Muito 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 interessante Ver se esse deck Que esse deck Tá se desempenhando bem Mesmo em torneios De múltiplas rodadas Agora A gente vai falar Do Sky Striker A gente só tem Duas vezes a Sky Striker Mas Essa aqui é bem interessante Essa aqui foi em segundo lugar No DCS É um Sky Striker Que esse cara Sempre que podia Ele escolher ir primeiro Mesmo usando a engine De segundo Pra caramba Tipo Ele coloca um monte de Carta Que ele prefere Ir primeiro Nesse deck E tentar colocar As negações O que na minha cabeça É um pouco incoerente Visto o fato De que ele usa Floodgates Como a Tikabu Que acabam sendo Melhores Mas em 46 cartas Qual a chance De você ver Uma carta dessas Em 46 cartas As suas chances Diminuem drasticamente Então Eu trabalharia aqui Pra cortar algumas cartas Já no Ciel De cara Que eu cortaria Assim Um multirolho Era zero Terraform E aí pronto 43 cartas Pensa nisso Esse droplet também Ele é um pouco problemático Porque ele sai muito caro Nesse deck O que acaba não sendo Uma preocupação Na verdade É o Gwen Second Porque O Gwen Second Sempre tem característica Striker Mas você fica meio preocupado De você querer escolher Começar com esse deck O side deck É uma questão interessante De você comentar Esse artefacto de Foice Aqui Que ele tenta fazer O mesmo lock Que vários decks De combo tentam Que é fazer O Cyphe Cetar o Cyphe Aí você faz Anaconda Anaconda DPE DPE Estoura o Cyphe Loca o cara Isso também funciona Muito bem com o Lanceia Porque isso torna O Lanceia adicionável Por engine Para você Apesar de serem Mãos bem específicas Que fazem isso Não é algo Que você pode Descartar Jogando o Sky Striker Nós temos aqui Também essa glitch Do Atlas Do Ten of Team Elfheim Esse aqui é um deck Mais padrão Eu não vejo muito O que discutir Em relação a ele Aqui você pode ver Que essa cauda Artifacts Da Agda Ele virou cada vez Mais popular Cada vez mais comum Do Sky Striker Além disso A deck glitch Mais redonda Em 40 Mesmo usando cartas Aqui que eu não concordo Muito Ela está mais próxima Do Tikabu Do que qualquer Outro deck Que está Além Está mais próxima Do Decente Trev Do que qualquer Outro deck O que é bem 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 legal Para o Sky Striker Agora nos Verdap Só temos isso aqui Que é bem padrão Bem lista Do Gabriel Nets Mesmo Não tem muito O que comentar Temos essa daqui Que é daqueles Do Sebastian Lemp Que é uma daqueles Dezumaworth Também Não temos O que comentar O que é bem bizarro Ele previu Que é para esse torneio A galera Ia na gameplay De tentar quebrar O máximo De campo possível E ele apostando Nisso Cegamente Colocou a off Que ajuda Bastante Com o Larry Lusk A lidar Com esse problema Certo Esse deck Dos decks Mais aqui Mais diferentes Que a gente já viu Esse deck Basicamente Um Burd Up Da 25 de Março E ele acaba Optando por usar Mais Hand Trap E ao invés De usar As cartas de Burd Usando 3 Ash 3 Viller 2 Nibir 3 Gamma 3 Impermanence E o Imperial Order E um Triple Tactical O deck É bem redondo Ele é bem fechado Entre si E você usa Nesse higiene De Burd Up Apenas quando você Quer adicioná-los O que acaba Sendo bem Bem útil Além disso Ela é uma higiene Muito forte Pra você fazer A Nightingale Batendo direto O que deixa O deck Ainda mais forte É como se isso aqui Fosse um Triple Gage Normal Mas que usa Dances higiene De Lari Lusk Pra pegar tudo Que tem de bom Nela E evitar Tudo que tem De ruim O problema Em contrapartida É que você Ainda é um Triple Gage Então seu teto É muito menor Tipo Horrores menor Fica a você Seu critério Se você acha Que isso aqui É o suficiente Pra você Ou não O próximo deck Aqui é o Dragon Link Do Fabio Piraccioli Assim como O deck Do General Waver Que é o Maybeast's Destiny Pra quem conhece Dos Royal Mans Da Luxury Cartas interessantes De comentar Primeiramente Interessante De comentar Que essa deck Não usa A Chamber Ele optou Por não colocar A Chamber Visto que Ela é uma carta Que exige Mais dragões Na sua mão E dragões proativos Que façam Alguma coisa Na hora Pra poder jogar E aí ele acabou Optando por Colocar o deck Com mais cartas Como por exemplo O segundo Levianir Cartas assim Três de Zares Que são cartas Que você não Costuma abrir Todo dia Ele também fala Que o de Zares Conflita diretamente Com a Chamber Então você fica Uma sensação Muito desagradável De querer usar ela E se você Quer usar ela Pra não morrer Com o de Zares Você precisa usar Múltiplos Que piora ainda mais A situação Do dragão Além disso Acredito que o deck Dele aqui Tá bem Bem padrão Com exceção Dessas pequenas Dessas micro Dessições aqui Que são bem legais De ver Agora Indo pro deck Do Maybe's Destiny Ele usa Hand traps Do tipo light Que é interessante Tipo Nibiru Lanceia São cartas boas De CT Hand trap Já que interage Diretamente Com o caos Do atributo Acabou também Usando Duas Chambers Não tem nada Muito especial Que dá pra comentar Além desse Exceed Dark Army De dragon Que é bem maneiro E funciona Bastante Na dinâmica Do Dragon Link Aqui nós Temos um PK E os virtual São os decks Que faltam Esse PK Aqui é visal Porque ele fez Um jogo Cara Que jogo Constrangedor Senhoras e senhores O combo Desse cara É muito baseado Em você fazer O grifo Você tá Em pera Order E passar Mas se você for Ver A quantidade De tex Desse cara Ele usa 3 draw 3 droplets Ele usa 2 lightning storm 2 lanceia 2 impermanence 1 Nibiru Uma unidade De Nibiru Não tem nada demais Para comentar Não tem nada Muito grande De assim Para eu sair falando É interessante De falar Que ele usa Como desulto Nesteque Mas É isso Acho que Esse aqui É um deck De PK Que já tá Bem Bem resolvido Interessante Também O fato De que ele Tá jogando Com as True Guides Que é uma Carta Que cada vez Mais a galera Tá optando Por tirar Do deck De Phantom Knight O Virtual World Que Sinceramente Não tem Muito segredo O mais Interessante É falar Que esse aqui Usa uma Beatrice De side Para poder Mandar Tocking Collector Mas Não tem Nunca fez Muita coisa De diferente Então O que a gente Pode esperar De diferente Agora Bom Senhoras e senhores Essa foi minha Passada E minha opinada Na relação A todas as listas Tem alguma coisa Que eu disse Que eu concordo Alguma coisa Que você disse Que eu discordo Deixa aqui embaixo Nos comentários Se você puder Também Se você Se viu aqui Pô Rafael Não entendi tal coisa Deixa aqui embaixo Nos comentários Também Que eu sempre Respondo Todo mundo Então é isso galera Muito obrigado De ter aqui Dá like Se inscreve no canal Compartilha esse canal Com todos amigos Pra gente tá quase Chegando em 3.900 Falta pouquíssimas pessoas Jogando em 3.900 E 3.900 pra 4.000 É dois palhetos Então é isso Muito obrigado Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Um beijo no coração de vocês Falou Vire membro do canal Para ganhar os benefícios Muito obrigado Aos membros do canal Que aparecem agora